Pra frente, pra frente Seu Domingo Batista, por que o senhor vota em Fred Maia? É porque eu vejo o trabalho do homem Reformou o colégio nesse interior tudinho, cavou o posto Asterziano Fez um meio de mini postos, tem dado muito serviço ao povo Tem pegado doente aqui que não é obrigação dele, levado pra São Luís, pra Teresina E eu voto no Fred porque é um cidadão de prestígio Trabalha pra ajudar nós, então eu faço parte do futuro do progresso de Fred Maia Se ele não fosse um prefeito dessa forma, o senhor abriria a porta da sua casa pra ele? Fechava a porta dele, que a porta da minha casa só abre pro caba ruim que nem outro Mas ruim que eu não abro não Fred Maia é um cidadão, merece o meu voto Por isso voto 15